E aí, fala galera do YouTube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou os Valadrões e hoje, gangue, estou aqui novamente no Forza Horizon 4 LEGO, nesse mundo fantástico, pessoal, cheio de saltos, cheio de aventuras, né não? E pessoal, hoje eu vou tentar pegar nada mais ou nada menos do que a nossa F40 de LEGO, meu, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha que beleza, obtenha mais 240 peças pra construir sua LEGO F40. A minha casa, eu já construí, né, tipo, fiz uma casinha bem pequena, mas conforme eu vou subindo de nível, conforme eu vou pegando mais peças, a minha casa vai expandindo, e eu acho que eu vou poder até construir mais coisas aqui no meu terreno, vou poder construir navio, rodas gigantes, tá ligado, um monte de coisa, um monte de coisa insana aqui no meu terreno. Ó, que massa, mano, será que eu não posso tunar o Mini Cooper de LEGO? Vamos lá dar uma olhadinha se eu não posso tunar o Mini Cooper de LEGO? No último episódio, a gente fez umas corridas com muitos saltos, deixa eu entrar aqui na minha casa, foi um episódio com muitos saltos, valeu a todo mundo que assistiu, não se esqueçam de deixar muitos likes, pessoal, a nossa série de LEGO aí tá bombando, e o like de vocês é muito importante, então vamos destruir o botãozinho do gostei, hein, Vamos tentar passar dos 15 mil likes novamente nesse episódio, fechou? Bom, oficina, vamos chegar aqui no Mini Cooper de LEGO, ó, tem até o Bonnie Shaker, o Bonnie, meu, já pensou? Carros da Hot Wheels, só que de LEGO? Ia ser muito louco, velho, ó, eu tenho aqui, ó, Mini Cooper, vamos entrar nele, deixa eu ver se tem como tunar, né, o Mini Cooper, é, oficina, aprimoramentos e tunagens, Meu, faz tanto tempo que eu não tuno mais os carros aqui, ó, dá pra tunar, velho, olha que legal, a parte de tunagens aqui do Forza é muito realista, ó, bloco de motor, mostra até o gráfico, o que aumenta ou não, turbo único, eu acho que deve ter um tunagem automática, classe S2? Ô, louco, beleza, mano, eu vou deixar o Mini Cooper de LEGO, classe S2, ele já pegava quase 300 antes, pegava uns 260 em média, tá maluco, deixa eu ver aqui, encontrar novas tunagens, Você tá maluco, velho, não, a minha tunagem eu acho que é a mais, mais top mesmo, aqui eu posso baixar tunagens dos outros criadores, é, mas a minha é a mais zica mesmo, pessoal, E eu apresento pra vocês, o meu mais novo táxi de LEGO, olha isso daqui, o Mini Táxi de LEGO, pessoal, Mini Táxi de LEGO, que louco, vamos sentir o ronco, Caraca, tá pesado, hein, tá pesado, rapazes, táxi de LEGO, pessoal, Mini Táxi, inclusive o nome do adesivo que eu coloquei, o nome da pintura, era Mini Táxi, Nossa, que doido, mano, que doido, que doido, que doido, que doido, ó, destruindo tudo, eu tenho que fazer algum desafio que dê muitas peças, Pra gente já ir avançando lá, ó, desafio concluído, ganha mais 50 peças, nice, só o fato da gente ir destruindo o mapa, a gente já ganha algumas peças de LEGO, Legal, legal, ó, tem um desafio aqui já pra gente fazer, trilha na área 70, 70, 52, esse evento aqui parece ser bem, bem louco, Homem de Mini Táxi, Mini Táxi de LEGO, legal demais, e pessoal, vocês aí que são novos no meu canal, pra galera que tá caindo de paraquedas aqui no meu canal por esses vídeos de LEGO, Não se esqueçam de clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, hein, no botãozinho de instrução, pra ninguém perder meus próximos vídeos, fechou? Só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, e assim vocês já vão estar fazendo parte da minha gangue. E, let's go, lá vai! Vamos destruir, hein, pessoal? Táxi, táxi! Vem de táxi! Nossa, tem que respeitar o nosso táxi, pessoal, destruindo! Esse Mini Cooper aqui anda bem, velho! Caraca, mano, que região louca! Eu ainda não passei muito pelo deserto. Eu já fiz algumas corridas pelo deserto, assim, mas, tipo, eu só dei uma passadinha pelo deserto e já vazei. Eu não fiquei tanto tempo, assim, no deserto. Que massa! Tem um monte de... De osso de dinossauro do lado. Épico, épico. O carro do pessoal, como é normal, não destrói. E o meu destrói todo, velho, olha isso. Mano, esse Mini Cooper aqui me surpreendeu, gente. A dirigibilidade dele é normal, é como se fosse um carro normal, é como se não fosse um carro de Lego. Eu vi que teve um pessoal comentando aí. O pessoal que queria saber se a jogabilidade mudou. E não, pessoal, é jogabilidade normal. Igual todo o Forza Horizon, tá ligado? É só uma expansão, só um conteúdo a mais, um conteúdo adicional. Meu, esses saltos que a gente faz de quebra, velho. É muito louco, ó. Driftão, driftão, driftão. Essa corrida aqui no deserto, mano. Essa corrida aqui foi boa, hein. Ó as montanhas ali do lado. Épico, pessoal. Terminei e vamos ver quantas peças de Lego que eu ganhei. Lego Mini Cooper. Classe S2. Ganhei 4 mil de influência. Vamos ver quantas pecinhas. Ah, 20 peças. Olha a cabeça do Dino, velho. Cabeça do Dino gigante. Muito, muito, muito louco. É, eu não tinha passado aqui por essa região ainda. Muito louca. Olha esse laguinho aqui, ó. Artificial. Super rugido fora de estrada. Corrida mista da passagem do Oasis. Entrar no campeonato. Ó, evento de temporada Horizon. Termine em primeiro contra do Avatars Medianos. Ganha um sorteio. Ah, ok. Tipo, a gente ganha bônus, né. A gente pode ganhar alguns bônus. Bom que você se inscreveu em outro campeonato de outono. Vou tentar arranjar um tempinho na minha agenda para ver você pilotando. Eu tenho que comprar um carro, velho. 200 mil. Essa aqui é uma Dodge Ram. Ah, são três corridas. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu sair aqui desse... Deixa eu ver aqui se... Tem como sair do campeonato. Continuar o campeonato. Aqui, ó. Sair do campeonato. Porque eu não tenho nenhum carro específico, eu quero deixar para fazer esse campeonato depois. Mais para frente. Estou pensando aqui num campeonato bem legal para a gente fazer com uma Dodge Ram, fechou? Que é uma das caminhonetes aí que eu acho mais tops. Olha só, área 7052. Ó, tem um disco voador ali. Meu, muito legal. Inclusive... Vamos dar uma passadinha lá para ver... Se realmente tem... Esse disco voador. Área 51, pessoal. Área 51. Que louco. Tem um monte de peça de... De nave espacial. Brabo, mano. Brabíssimo. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Um pouco mais aqui para o meio. Bom, pelo menos no mapa... Será que é aqui? Um pouco mais para cá. Ó. Um monte de destroços, pessoal. No mapa parece que eu tenho um disco voador escondido, né? Mas aqui eu não consigo ver esse disco voador não, velho. Talvez esteja mais para cá mesmo. Olha só uma casinha aqui, ó. Do nada. Será que tem máquinas abandonadas aqui no mundo Lego? Que viagem é essa, velho? Olha isso. Uma casa no meio do nada e todo mundo ali festando. As ideias. Que viagem é essa, mano? Posso quebrar isso daqui? Não dá, né? Meu, eu acho que deve ter algum... Deve rolar alguma coisa aqui daqui... Daqui... Daqui um tempo. Bom, vamos fazer esse campeonato aqui, ó. Essa trilha... Ganhe... Aqui são mais desafios. Com qualquer carro classe A dirija... Da área de futebol ao centro da cidade em menos de 30 segundos. Ó, tem um aqui que dá 100 peças. Descubra todas as peças... Todas as estradas do Vale Lego. A gente ganha 100 peças. Louco, hein? Beleza, ó. Marquei uma corrida pra gente fazer. E, pessoal... Faltam apenas 100 peças... Pra gente desbloquear a F40 de Lego, hein? Hoje eu acho que eu consigo acumular todas as peças. Caraca, que louco! Nossa, velho. Parece que tá... Tá sem gravidade, mano. A gente desce meio lento. Muito massa. Hoje eu vou conseguir as peças. E aí, no próximo episódio... A gente compra e tuna... A F40, fechou? Pista de arrancadas. Ah, eu acho que é só um arrancadão mesmo. Simples. Arrancadão básico. Inclusive, no modo normal do Forza Horizon 4... Tinha uma pista de arrancada bem legal... Que a gente... Né? Eu acho que fazia até a parte da... Do modo história do jogo... Que a gente disputava os arrancadões. Massa. Brabíssimo. Pista de arrancada... Do aeroporto. Vamos lá. Vai começar. Arrancadão de Lego. Foi. Nosso táxi de Lego, pessoal. Tá daquele jeito, pessoal. Tá daquele jeito. Calma lá. Eu vou... Eu vou passar, pessoal. Vou continuar mesmo assim. Só pra ver se a gente ganha algumas... Algumas pecinhas. O que vale é a participação. Ó, ganhei as peças. Ganhei. Eu acho que se eu destruir isso daqui, ó... Esse negócio rosa... Eu ganho... Algumas pecitas de Lego. Meu, esse arrancadão aqui é brabíssimo de difícil. Ali é um salto que a gente tem que fazer. Trilha do interior. Eu gosto dessas trilhas aqui, ó. Trilhazinha. Vamos nessa, pessoal. Última corrida com o nosso Mini Cooper aí de táxi. Nosso Mini Táxi de Lego. E no próximo episódio vocês vão ver a nossa F40. Que eu tô muito ansioso pra desbloquear ela. Eu acho que... Fazendo esse evento... E mais algum outro desafio... De radar ou de salto... A gente ganha F40. Foi. Nossa, vai ser difícil, hein, mano. Aumentei um pouquinho a dificuldade também do Forza. Agora o negócio tá louco. Nossa, tem um filme, né? Que é o filme Táxi. Quem aí já assistiu? Eu tô... Estilo aquele carro do filme, pessoal. A milhão, a milhão, a milhão, a milhão, a milhão, a milhão. Jogando o fino do fino. Destruindo tudo. Eu me acostumei com a jogabilidade do Mini Cooper, irmãos. Corridinha mista. É... Corrida no asfalto e também na terra. Ó, 260. Velocidade máxima dele. Ai. Poderia ter ultrapassado os dois ali naquela curvinha. Se eu não tivesse batido. Vamos, vamos lá. Vamos lá, Mini Cooper. Vamos lá. Caraca, que salto brabo. Aê. Fiz meu nome, hein, manos. Tô fazendo meu nome. Acelerou. Acelerou. Todas. Que louco, velho. Não dá, mano. Essas corridas são sensacionais. Nossa, tem que respeitar o Mini Cooper, irmão. Tem que respeitar meu táxi. Nossa, no finalzinho, mano. Daquele jeito. Que corrida emocionante, galera. Que corrida emocionante. No último segundo, eu ultrapassei o Meninão. E quase que o Meninão me passou ali na última curva, né. Que eu acabei dando uma derrapada. Mas passei. Nossa. Eu queria ter ganhado 180 mil, mano. Aí vem um emote pra mim. Aí é triste. Vamos ver se já veio o aviso aí da F40 de Lego. Eu acho que terminei a F40. Acho que tá finalizada. Quer dizer, eu segui as instruções. Com certeza se parece com uma F40. Chega aí e dá uma olhada. Nossa, que louco. Então, pessoal. Fiquem ligados. Porque no meu próximo episódio de Forza, eu vou mostrar pra vocês aí a nova F40 de Lego. Beleza? Eu acho que vocês aí estão muito ansiosos. Eu tô muito ansioso também pra ver essa F40 de Lego. Então, fiquem ligados no episódio de amanhã. Beleza? Hoje foi dia de correr aqui com o táxi, né. Mini Cooper. Deu pra gente fazer umas corridas bem legais. E o episódio de amanhã vai tá ainda mais emocionante. Então, fiquem ligados, hein, pessoal. Contem com vocês. E é isso, mano. Estamos juntos demais. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau.